Essa aqui é minha mãe, Dona Michele, Karina Antoniaz Castela. Ela tava brava comigo até agora, pô. Quem viu o post viu. E ela vai me bater daqui a pouco, porque eu falei isso agora. Mas, mãe, pra ter você que veio você brigando comigo, falando que vai embora, que vai pra passagem. Só não foi porque tinha que pegar conexão. Mesmo você fazendo isso, eu amo você. Muito. Você, Dona Michele, a senhora me ensinou a ser mulher de verdade. A trabalhar, a conquistar minhas próprias coisas, igual eu falo na música. Essa mulher aqui, gente, já brigou comigo tanto nessa vida, mas ela não brigou por mal. Eu entendo. É mãe, né, gente? Ela não entende a cabeça de mãe. A gente só vai entender a cabeça de mãe quando formos... Não sei falar português certo. Quando a gente for mãe. E ela é pra você de português. Ela vai acabar com ele a pouco. E, gente, quando você cair num poço, muito fundo, a única pessoa que vai estar lá pra você é sua mãe e seu pai. E eu tenho certeza que quando eu cair, se eu cair, porque eu sei que Deus não vai deixar, e não é os haters que vão fazer eu cair. A minha mãe vai estar lá pra mim, a minha mãe vai estar lá pra me segurar. Na verdade, a minha mãe vai me segurar, ela vai puxar, vai enfirar da puta. Aí ela vai chegar nos reis e tá ali... Quem é você? Pra falar da minha filha. Ela só tem 20 anos. Eu adoro a minha filha, eu adoro a minha filha, eu me sinto neném, gente. Mas, mãe, tinha umas brincadeiras aqui, eu muito obrigado por me fazer sim e mulher. Você quer cantar? Falar que eu vou contar. Canta, 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 canta!